Música Nós estamos aqui num edifício magnífico do arquiteto Álvaro Cisavieira. É um edifício muito despojado, muito simples, naquilo que o arquiteto tem de melhor. Quando cheguei ao ESQ, eu andava pelos corredores e, muito sinceramente, comecei a pensar em duas ideias. Este edifício ou me parece um hospital, uma clínica, tinha muitos esses traços, ou então me parece uma galeria de arte. E eu pensei, bem, entre o hospital e a galeria de arte, o melhor é ir pelo lado da galeria de arte. Até esta história engraçada com o próprio edifício transportou-nos e ajudou-nos a evoluir nesse sentido e a dinamizar este projeto, de trazer a arte, a cultura, os artistas, para dentro das empresas e das organizações. Todo o tipo de arte, todo o tipo de cultura, leva-nos a ser pessoas mais evoluídas, a ser pessoas melhores, a ser pessoas com mais conhecimento. Portanto, eu acho que isso também é um bom modo de conjugar estas... e de estimular os colaboradores das empresas e o público em geral para essas realidades. Obrigado. 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 Obrigado.